A coleção Primavera Verão 2013 pede conforto para os seus pés. E aqui na Fafá Calçados você vai encontrar uma variedade de calçados confortáveis e super na moda. São sapatilhas diversas e com precinhos, olha, inacreditáveis. Vamos começar aqui, olha, por essas sapatilhas estilo boneca, de lacinho. Apenas duas parcelas de R$19,99. Gente, são só duas parcelas de R$19,99. Tem ainda Animal Prent, só duas parcelas de R$24,99. Sapatilhas de couro por apenas três parcelas de R$23,33. Olha só que maravilha, apenas três parcelas de R$23,33. E mais, sapatilhas com elástico, brilhosas, um must agora do verão, duas parcelas de R$24,99. Agora, se você procura um calçado ainda mais leve para um passeio na praia, olha as rasteiras aqui da Fafá Calçados, estão lindíssimas. Lindíssimas, dá só uma olhada com pedras ou estrais, a partir de duas parcelas de R$19,99. Tem ainda rasteiras de couro, três parcelas de R$23,33. Aproveite, preço baixo é aqui na Fafá Calçados. Sandálias da linha Flex, três parcelas de R$23,33. Anabela, só três parcelas de R$26,66. E mais, Gladiador, apenas R$24,99. E para completar o seu visual, essa bolsa aqui, olha, maravilhosa. Tem essa e outros modelos também, apenas três parcelas de R$39,99. Venha para a Fafá Calçados, em Campos, na Rua Santos Dumont, 63, telefone 2724-2756. E na vinda do Alberto Torres, número 5, telefone 2731-6378. Fafá Calçados. Fafá Calçados.